Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Sobrevivendo na Turquia. O meu convidado de hoje é o André Freitas. Ele é policial civil do estado do Rio de Janeiro, é advogado, formado em direito pela Universidade Cândido Mendes e trabalha como inspetor da Polícia Civil no aeroporto internacional Tom Jobim, no Galeão, no Rio. O André recentemente teve contato com uma vítima do golpe do amor. Isso lá no Galeão. A senhora foi buscar uma suposta remessa que foi enviada para ela por um estrangeiro. Sem identificar a vítima e sem dar muitos detalhes, o André vai nos contar desse caso e passar dicas importantes para não sermos vítimas desses romances golpistas, que são especializados em seduzir e criar romances falsos para conseguir dinheiro. Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Dani? Muito obrigada pela disponibilidade. Você está aqui trabalhando, né? Está aí de folga, mas não está. Está trabalhando aqui para a gente. O André, que é policial civil, com certeza faz muita coisa pela gente aí e está dispondo desse tempo dele aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a você também pela oportunidade aí de mostrar o caso e para a gente prevenir também outros casos aí, que é importantíssimo. O caso aqui já aconteceu, na verdade, mais de uma vez e nessa última vez, infelizmente, uma senhora chegou aqui na delegacia, muito aflita, muito confusa. só para entender a história e como ela tinha um pouco de problema de se expressar ali, ela era um pouco mais pobre, não tinha aquela comunicação ali tão latente, tão verbal. A gente ficou um tempo só para entender o que tinha acontecido com ela, entendeu? Sobre a mala, sobre tal, aí com todo cuidado ali, a gente que exatamente ela estava muito frágil também, falando que só a gente podia ajudar. E começou a contar a história de que ela tinha um sobrinho, na verdade, que era filho de uma irmã dela e que ele tinha ido trabalhar no Canadá em coisa de petróleo e depois na Rússia e que agora ele estava na Rússia embarcado num lugar que não pegava o WhatsApp, que ele não podia ficar com o WhatsApp toda hora, que ele queria mandar uns documentos dele, que ele não podia ficar com os documentos dele lá e ele queria mandar uns documentos para ela e que tinha um anel também dentro do presente. Aí a história foi ficando meio sem perna em cabeça, né? Eu estava meio assim, como eu já tinha pego exatamente o outro caso, eu já estava ali meio alerta com isso, mas como ela falou que era um sobrinho, eu ainda fiquei, pô, de repente, eu que não estou conseguindo entender aqui, não estou conseguindo chegar na comunicação ideal e de fato existe, porque tem um sobrinho, porque é sobrinho, né? Aí liguei para a receita e perguntei lá, já vi que não tinha mala nenhuma e que ela já tinha batido lá, que eles já tinham perguntado, tal, o cara tinha falado, não, ela veio aqui, não sei o que, a gente falou que não tem mala nenhuma, mas ela estava insistente na história e foi nesse momento que eu percebi que era o golpe, né? Pedi para olhar as mensagens, falei, pô, deixa eu dar uma olhadinha nas mensagens, então, que você trocou com ele, porque de repente tem alguma informação aí que eu consiga ver melhor, para te ajudar onde está essa mala e tal, aí realmente estava lá. O ponto mais importante que já me deixou aflito, já chocado desde o início, é que ela tinha foto dele como foto de capa do telefone, entendeu? Ela estava ali já com a fotinho dele, como se fosse amor e tal, ali eu já ia, já era, fui olhar as mensagens todas de, meu amor, vou te mandar um negócio, vou te mandar isso, nananã. Só que assim, textos muito prontos já, sabe? Uns textinhos que nitidamente eram fabricados, era uma coisa, só faltava um encaminhado com frequência em cima, assim, porque, né? Era o texto nitidamente pronto e a pessoa respondendo ali de uma forma que nitidamente não era respondida, não era uma outra pessoa correspondendo ela, entendeu? Então, aí começou ali a gente, a partir desse ponto, a gente começou a ver o que ia fazer com ela, né? Para ajudar, porque por outro lado, aí olha o que aconteceu também. É, ela, é, uma das coisas que me identificou muito com ela, porque ela tem a idade da minha mãe e minha mãe, eu acho que como toda mãe, né, é um pouco sapeca, tá chegando nessa idade de ficar meio levada como criança, sabe? Faz umas besteiras sem falar com ninguém, aí você tem que ir lá correr atrás e tal. Então, isso me deu muito uma identidade e aí eu falei, pô, o que que eu vou fazer agora com ela? Ah, não, o que eu ia falar? Ela, ela veio para cá sem dinheiro nenhum, porque ela veio, ela já tinha dado, o que aconteceu? A pessoa pediu pelo WhatsApp, qual é o golpe, né, agora realmente chegando nesse cerne da questão? A pessoa pede um valor para liberar, olha, o anel que chegou aqui para você na sua encomenda tem que dar 3 mil reais, porque é a taxa de liberação da receita aqui. Aí ela depositou 3 mil reais e que, cara, era ela, nitidamente, uma pessoa, poxa, pobrinha, que estava ali, cara, ela deu provavelmente todo o dinheiro dela para aquela pessoa, entendeu? Os 3 mil reais ali. Ela não pagou uma DARF, né, André? Não é isso, cara, esse depósito foi em que tipo de conta, você acha? Exatamente. A conta que ela apresentou aqui era de uma pessoa e que era uma conta normal, não, obviamente, era uma conta, inclusive, de um banco digital, então era até mais difícil de... Do Brasil. Do Brasil, é, do Brasil. E era até então, por ser digital, uma coisa que você vai ter que mandar direto para o banco, não tem aquela coisa da agência, né, que a pessoa tem que ir lá, então é até um pouco mais difícil de rastrear nesse caso, mas também não, não é impossível, né, já estava... Mas me conta, ela saiu do interior de São Paulo, né, André? Ela não é daí do Rio, não, fala isso. É, exatamente isso. Ela saiu, ela estava lá no interior de São Paulo, se correspondendo com ele, e aí, muito aflita com essa situação, pensando exatamente que tinha dinheiro, porque a pessoa engana com o olho grande, né, ela te joga uma vantagem muito grande, e ela, olha, ela passava o tempo todo aqui falando, não, quando eu pegar a mala, eu vou recuperar o dinheiro, porque na mala tem o anel, na mala tem o presente, entendeu, que é muito rico, já foi de sapato, agora era o anel, então ela veio sem dinheiro nenhum, ela gastou os 3 mil reais da taxa, gastou 100 reais da passagem e veio sem dinheiro para comer, veio sem dinheiro para comer, porque ela queria, ela ia resolver o negócio, e ela veio, e o que me impressionava era, mesmo depois de eu ter falado para ela que era golpe, olha, você caiu num golpe, poxa, tal, essa pessoa não existe, essa mala não existe, ela ficava ainda insistente, falando, não, não, porque essa pessoa, ela vai me ligar ainda, porque ela está com a minha mala, ela está com a minha mala, aí eu falei, olha, entende, por favor, não é golpe, não existe mala, essa pessoa não existe, não existe o seu sobrinho, não existe, porque depois o sobrinho ainda teve esse detalhe, que eu perguntei para ela, que a gente começou a perguntar mais, perguntei, mas esse seu sobrinho, ele é irmão, ele é filho de quem? Da sua irmã? Ela, é, ele, pô, mas ela está viva? Não, cadê a sua irmã, né, está morta, ela está morta, mas tem quanto tempo que você fala com o seu sobrinho? Ah, desde pequeno, entendeu, aí já, a história foi ficando sem pé nem cabeça, e ela veio realmente lá de São Paulo, aflita para pegar essa mala, sem dinheiro para voltar, sem dinheiro para voltar. Confiando no dinheiro que ia chegar na tal da mala, e vocês estão vendo aqui, gente, o policial civil, né, que pegou o caso, falou com ela, minha senhora, não existe mala, ninguém mais do que o policial falou com ela, ninguém mais, ele falou com ela, ela falou, não, tem mala sim, ela bateu o pé com a polícia. O André me lembrou um caso, aqui no canal, que a brasileira, carioca também, saiu, saiu do Rio, depois de um hi de Facebook, hello, amo você muito e tal, vamos construir uma vida, venha para Londres, que a gente vai, que eu vou te encontrar aqui, e eu vou te apresentar o mundo, vou te dar do melhor, a boa vida no exterior, beleza, sai a moça, 23 anos, linda, vamos daí, chega aqui na imigração Londres, em Heathrow, a polícia imigratória inglesa fala com ela, antes dela passar, não estava deixando ela passar, ela, não, mas eu estou com dinheiro no banco, eu estou toda certinha, meus documentos estão certos, eu falo, não, minha senhora, um minuto, olhou tudo, falou, quem que você vai encontrar aqui? Meu namorado, um desses caras aí, aí o cara falou assim, olha, eu preciso ver seu celular, tá? Aí olhou, conversa dela, tudo enviesado, bateu a foto do cabra no sistema, procurado por tráfico de mulheres, né, tráfico internacional de pessoas, aí falou com a menina, agora, olha o que que me lembra a sua história aí, aí virou para ela e falou assim, olha, a tia aconselhamos a não entrar não, você sabia que você tem passagem emitida até Amsterdã, o seu cotiveiro é lá em Amsterdã, não é nem Londres, você está indo embora mesmo, não, ela não acreditou, precisou chamar a intérprete, isso para a polícia inglesa, o Border Force inglês, falando com ela, a senhora é potencial vítima potencial do tráfico humano, por favor, não passe, isso à polícia, e ela deu piti, desmaiou, até chegar o tradutor, ainda assim ela bateu o pé, não queria ir embora não, né? Impressionante, impressionante. Na verdade, o que eu vejo é que as pessoas, e eu vou te falar que são as pessoas no geral, não são as mulheres, elas andam muito carentes, sabe? Ainda mais eu acho que com a pandemia, as pessoas estão muito carentes, muito carentes de qualquer contato, de qualquer sensação de que alguém te ama, de que alguém está ali por você, entendeu? Então, cada um aplica isso, tem gente que aplica, sei lá, em religião, tem gente que aplica em outras coisas, e tem gente que aplica realmente para o mundo, né? Mas tem que estar alerta porque... Esmola é muito o santo desconfia. O santo desconfia, exatamente, entendeu? Tem que estar esperto porque, infelizmente, a gente vive num mundo que, cara, existe coisa boa, claro, mas que também existe coisa ruim, também existe gente querendo te fazer um mal, e que se você não tiver alerta, se você não tiver esperto ali na situação, infelizmente não vai ter quem te proteja, porque essa menina aí foi uma que conseguiu ser salva aí numa situação específica dessa, mas quantas outras não foram e foram parar em cativeiros e, entendeu? Estão passando tanto perrengue em lugares, assim, fora da família e que, cara, é inacreditável, sabe? Porque se você passar, é o que eu sempre falo, passar situação ruim dentro do seu país já é ruim, você imagina fora do seu país, entendeu? Eu tenho os programas aí, além do seu canal no YouTube, né, que tem muita credibilidade, muita força, tem programas bobos de net deal nesses canais, assim, que mostram, sei lá, prisão não sei aonde, cativeiro não sei o quê, que, cara, não é fácil, realmente é desnecessário, sabe? O que o policial falou aí, né, passar perrengue em casa é uma coisa, você está achando que está ruim no Brasil, vem aqui fora, vem aqui fora, porque tem gente, André, que pensa assim, infelizmente é assim, eu prefiro viver fora do país com um rim só do que com dois no Brasil, tem gente que já vem com esse pensamento, né, é um negócio, assim, bizarro, o povo tortou. Vai acordar numa banheira com gelo sozinho, provavelmente, né, num lugar muito xixi lento, muito ruim, muito sem a menor condição de salubridade. Na verdade, o risco maior, né, é de fazer uma cirurgia, de você pegar uma infecção, de você ter algo... Não, não dá, não dá, não dá. E aquela coisa, né, eu, quando era mais novo, eu tive, eu só vim ter oportunidade de viajar e tal, depois que eu fiquei mais velho, que eu tive o meu dinheiro, então, eu fiz algumas viagens internacionais aí, e que antes eu achava que, olha, a gringa é que é a coisa maravilhosa, o exterior é que é o mundo lindo e tal, e quando você sai, você percebe que, cara, o seu país, principalmente, pra você ficar em uma situação ruim, é bem melhor que pelo menos você tenha a linguagem, você entende a sua cultura e tal, e, óbvio, a gente tá aqui fazendo a prevenção exatamente pra que ninguém faça esse perrengue em lugar nenhum, né, porque isso é um assunto muito sério, que as pessoas não podem se deixar levar, porque, cara, é prisão, é sequestro, é rufianismo, né, que é ser cafetão, que é prostituição, então, é isso. A prevenção é o melhor remédio nesse caso, né, como disse o doutor Rinaldo Barros, um juiz de direito do Brasil, que fez um programa, eu entrei na Band ao vivo com ele, ele falou que a profilaxia ainda é a melhor prevenção pra esse crime, porque depois que embarcou, um abraço, um abraço. Exato, exato. E esse caso que eu tava falando, essa coisa que eu tava falando de estar carente e tal, teve uma vez aqui em 2016, que eu tava nas Olimpíadas e tava aqui no plantão, e que chegou exatamente, assim, quase o contrário, só que a mulher é muito mais vulnerável nessa situação, né, porque chegou, na verdade, aqui um estrangeiro, num conto que ele pagou, que ele tava namorando uma brasileira, que ele conheceu no Facebook, que ele veio parar aqui no Rio de Janeiro também, bateu aqui na delegacia, falando isso, e que tinha pago não sei quanto, que ela pediu da passagem, que ele também caiu no mesmo golpe do amor, só que ao contrário, só que, por óbvio, ele não é sequestrado, ele não é prostituído, ele só veio aqui, deu um passeio no Rio de Janeiro, pagou um hotel e voltou, entendeu? Ele perdeu um dinheiro na vida, ele não vai perder a dignidade dele, ele não vai perder... É realmente, entendeu? É uma vulnerabilidade, e é o que eu sempre falo, quanto mais vulnerável você é, mais esperto você tem que estar, entendeu? Geralmente você perde a esperteza quando está apaixonada, o vulnerável a esse ponto, esse é que é o problema, você perde toda a razão, você perde a noção de tudo, vai contra familiares, eu tenho um caso aqui no canal, que tirou o filho de casa, a filha tentou alertar a mãe, tava caindo num golpe desse aqui da Maria, lá do interior de São Paulo, que foi parar lá no Galeão, pra pegar o pacote invisível, da Mulher Maravilha dela lá, coitada. Vai você, não tá bom não, aqui é meu teto, minhas regras, pode sair, tirou a filha de casa, expulsou a filha de casa pelo golpista lá na Nigéria, geralmente o epicentro desse crime aí é a Nigéria, às vezes Iraque, a gente não gosta de tipificar muito o lugar não, mas geralmente, né, vem desses lugares. Mas me conta, o que aconteceu com a Dona Maria? Ela voltou pro interior de São Paulo? A gente tava pensando exatamente o que que ia fazer com ela, porque eu também não ia deixar ela no Rio de Janeiro, sem dinheiro, entendeu? Aí, a gente conseguiu fazer um contato, ela ainda tinha o telefone do filho, a família, graças a Deus, tava preocupada, porque, ela saiu meio que sem avisar todo mundo, sabe, saiu de teimosa, saiu de, eu vou lá resolver. E, se ela tava teimando comigo, você imagina com os filhos. Aí, ela tava brigando com os filhos e tal, os filhos, é, tentaram fazer um depósito, porque ela, eu falei, olha, deposita um dinheiro na conta dela, que eu compro uma passagem, uma comida, e ela vai embora, entendeu? Ela não tinha o, as letras, pra tirar o dinheiro, na conta poupança dela e tal, eu falei, olha, então, deposita na minha conta, por mais temerário que isso seja, deposita na minha conta, que eu tiro o dinheiro pra ela, beleza. Isso era 11 horas, a galera não conseguiu depositar, até as duas, que as agências fecharam. Aí, eu, meu Deus, eu, faz um pix, então, aí, eles, a gente não sabe fazer pix, meu caraca, então, vê se alguém ajuda vocês, aí, eles acharam, um pastor, lá, da igreja deles, que me fez um pix, já, às 6 horas da tarde, isso começou às 10, e, aí, eu consegui ajudá-la, peguei, eu comprei uma passagem pra ela na internet, já, pra ela ir com a passagem compradinha, sabe, não ter como dar erro, aí, comprei a passagem na internet, lá pra rodoviária Novo Rio, peguei a viatura, levei ela no Terminal 2, botei ela num táxi, que o ônibus aqui, eu ia até, eu pensei até em botar ela no ônibus, porque aqui tem até um ônibus, que é bonitinho e tal, mas, eu, eu falo que não tem mais, porque aqui agora, com a pandemia, tá com baixo movimento, aí, botei ela num táxi, que o cara já fez até um valor legal, sabe, que ele falou, ah, não, tá tranquilo, vem, bota aqui e tal, pra ajudar também, ela foi, e o que que foi legal, minimamente gratificante, que no final, é, enquanto ela tava entrando no táxi, ela finalmente, botou a mão na consciência, depois que deu tudo certo, sabe, que ela deu uma aliviada, ela começou a dar uma chorada, assim, e, fala, olha, eu vou pensar muito no que você falou, tá bom, eu não vou, eu não vou esquecer o que vocês falaram aqui pra mim hoje não, porque realmente e tal, isso aqui é muito obrigado e tal, aí aquilo é o mínimo, é, a gratificação que a gente tem aí, a estrelinha no céu, né, de, 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 ter ajudado a pessoa, muito mais por poder ajudar, na minha posição, sempre o que eu penso, que eu, eu fiz, eu fui advogado pra ajudar as pessoas, e também sou policial pra ajudar as pessoas, e, pra, ela chegar bem, aí no outro dia, o filho dela mandou mensagem, falando que ela tinha chegado bem e tal, e que deu tudo certo, aí, problema minimamente resolvido, a investigação, deve-se ir lá por São Paulo, né, que é o lugar dela, e, é isso, ganhei minha estrelinha no céu, fez minha, fez minha boa parte mesmo, minha, e na terra também, parabéns André, o aconselhamento da vítima, aí vem o psicólogo André também, né, vem tudo, um policial, é um resumo de muitas profissões, né, não é fácil, imagino você tá lidando com essa senhora aí, esse, esse trabalho de aconselhamento da vítima, é muito importante também, porque você já tá pensando na frente, né, ela vai cair de novo, não passa isso, com certeza, exatamente, essa coisa, né, advogado é um semi-psicólogo, e policial é um semi-psicólogo, então, eu já fui os dois, eu sou de fato, só falta agora eu fazer uma faculdade de psicologia para ser psicólogo, efetivamente, né. Exatamente, deixa eu te perguntar, você já viu outros tipos desse, esse golpe do amor aí no galeão, é, é, é muito ocorrente, é muito frequente isso aí? Graças a Deus, não tem ocorrido tanto, ainda mais com a baixa aí dos voos e tal, com essa coisa da pandemia, com o aeroporto um pouquinho mais vazio, não tem ocorrido tanto, mas só de ocorrer já é curioso, é, eu, é porque também, eu pego um plantão, né, e eu não converso tanto com os outros plantonistas, para saber todas as ocorrências que acontecem, mas eu não duvido que tenha chegado já outros casos, outros plantões, porque comigo já chegaram dois, entendeu, só no meu plantão já chegaram dois, e é isso, você tem que ficar esse alerta aí de que, fica esperto, se tá, se tá, é um amor muito, muito rompante, que você nunca encontrou, você não sabe quem é, entendeu, amores acontecem dessa forma, acontecem, mas, quando começa a exigir coisa, quando tem uma coisa que você precisa pagar, amor nenhum, você vai precisar pagar nada, fica tranquilo, se for amor, você não vai precisar botar dinheiro no meio, é isso, entendeu, então, é, fica ligado, fica ligado, fique esperto, que, uma hora, de alguma forma aí, deixando até uma outra lição, o amor tá aí, vai acontecer, você não precisa ficar também tão desesperado por isso. Exatamente, pessoal, e, adicionando aquilo que o André falou também, as dicas da Polícia Federal, pra esse tipo de golpe, são muito claras, quando conheci alguma pessoa na internet, principalmente, que essa ferramenta aqui tem facilitado esse tipo de golpe, né André, bastante, começa por aqui, começa por aqui, vai perguntar quem é, onde mora, onde trabalha, ah, mas ainda assim, vai chegar coisa falsa pra senhora, então, calma aí, né, seguinte, é importante que a família, os filhos, estejam atentos à rotina online das mães, aqui, a PF falando pra vocês, dá uma olhada nas mães aí, o André falou isso lá no começo pra gente, dá uma olhada na mãe, né, zelem pela sua mãe, zelem pelos seus familiares. Outra coisa, desconfie de pessoas muito bem sucedidas, com carreiras estáveis, lindas e com pressa pra se casar, um militar americano, médico da ONU, em missão de paz, isso aí já é cartinha carimbada, o tal do militar americano e médico, da ONU, não tem militar, ah, é aquilo que você me falou em off, militar americano, médico da ONU, isso está online, assim, esbanjando amor, como que é isso, André? É, eu acho que, pedindo dinheiro, André? É, exatamente, eu acho que uma pessoa que é super bem sucedida, e que está vivendo a vida dela lá no exterior, sendo muito rica, ela não está procurando um amor aqui, perdido no Brasil, principalmente pela internet, principalmente, como você falou, pedindo dinheiro pras pessoas, é um contrassenso, se ele está, se ele é bem sucedido, ele vai, na verdade, te mandar uma passagem de primeira classe, já com o QR Code, tudo resolvido, pra buscar um carro na sua casa, porque se ele é bem sucedido, ele tem o que? Um secretário, que faz alguma coisa por ele, então, é isso, um militar americano e um médico da ONU, inclusive, são personagens muito clichês, né, cara, impressionante, esses personagens aí, que a gente fica marcado, que fala que é isso, que é aquilo, que é bem sucedido, e que vai te dar uma vida de luxo e tal, fique esperto, ninguém está por aí, dando vida de luxo, pra quem não conhece também. Exatamente, outra coisa, gente, já que você não acreditou em nada, você não acreditou em nada que o policial falou, que o meu canal fala há seis anos, imagina, você não acreditou, você acredita no John Smith, esse militar americano, a foto, né, que a senhora está namorando, a senhora namora uma foto, beleza, está no direito da senhora de namorar a foto. Vamos dar um, vamos dar um cerca Lourenço nele, tá, mandar o dinheiro? Eu mando, mas antes, eu tenho que te ver em câmera, eu quero ver se bate com o cara da foto, né, porque o fenótipo vai ser diferente, vai ser uma outra coisa, ele não vai abrir, não vai abrir, e não é escuro não. Ah, Dani, eu fiz chamada de vídeo com ele, estava um quarto todo escuro, minha filha, não tem a mesma coisa de não ter nada, eu preciso dele, daquele homem lá da foto, na câmera com a senhora, não é, porque aquele cara é uma vítima também, que teve a foto sequestrada, roubada do perfil lá de Facebook dele, que nem sabe que está se vindo de isca para atrair a senhora, aquele cara, minha filha, não existe, o sobrinho da dona Maria aí, não existe, que ela chamou de sobrinho por vergonha, vocês entenderam, né, gente, pelo amor de Deus, tá, pede uma chamada de vídeo, ele vai enrolar, acabou ali o romance, o romance vai acabar ali mesmo, porque não tem, isso é uma forma, né, dele tentar, que a senhora envie, o mais importante que o André falou, não manda dinheiro, você não manda dinheiro, gente, para parente que você conhece, aí, não sei quantos anos, pelo amor de Deus, você vai mandar para gente que você não conhece? Exatamente, cara, isso me deixa muito impressionado, eu sempre falo isso, eu quero ser amigo dessas pessoas que vivem ricas, que as pessoas, ah, me faz um pix de 5 mil reais, a pessoa, ah, toma aqui, que pessoa é essa que tem esses 5 mil reais o tempo todo aí, para dar para qualquer um que pede um pix, caraca, eu quero um amigo desse, porque é só gente rica, essas pessoas, essas amigas, porque pelo amor de Deus, gente, não pode ficar dando dinheiro para os outros assim, não, se botou dinheiro no meio, tem alguma coisa errada, entendeu? Ah, também tem, e não é só esse golpe, tem outros golpes também de, abre esse e-mail aqui, porque tem um ticket da Mega Sena para você, antigamente, na rua, velhinhas eram muito enganadas assim, né, olha, eu estou com esse ticket da Mega Sena aqui, que vale 35 milhões de reais, mas eu não sei ler, mas por algum motivo bizarro, eu não consigo descontar esse meu maravilhoso ticket da felicidade de 35 milhões de reais, então você quer pagar mil reais nele, entendeu? Aí a pessoa, ah, tá bom, vou pagar, desconfia, se a esbole é demais, o santo desconfia, se o seu olho pipocou, se você, tipo desenho, o olho fez, cara, desconfia, porque tem alguma coisa errada, com certeza é golpe, é golpe. um 7x1 só se aproveita da vantagem, o brasileiro, ele cai muito em um 7x1, exatamente porque o brasileiro, infelizmente, não pode ver uma vantagem que ele fica animado, entendeu? Ele, ai meu Deus, uma vantagem, uma coisa mais barata, eu vou ganhar alguma coisa, entendeu? E aí um 7x1 se aproveita dessa fragilidade, o que que, nesse caso, inclusive, a golpista, eu lembro de ver na mensagem, ela falou, porque ela falou assim, eu vou aí no Rio de Janeiro, no Galeão, que eu vou resolver esse negócio da mala, assim, aí a golpista, olha, não vem, você não vai conseguir resolver nada aqui, porque eu sou da Receita Federal, a própria golpista, nitamente, ficou meio com pena dela, dela estar falando que ia ir para o Rio de Janeiro, entendeu? Então, não é só o dinheiro, né, esse caso, assim, ela deu a sorte que tinha alguém para ajudar, porque ela podia ficar pelo Rio de Janeiro, aí, sem dinheiro, sem dinheiro, entendeu? Sem os filhos saberem, sem conseguir ajudar, sem onde ela está, então, perder o dinheiro, ah, é tranquilo, pô, nesse caso, obviamente, Quer dizer que o golpista ainda falou assim, Maria, não vai não? Não vai não, não vai não, não vai não, obviamente que ela não falou que era um golpe, né, mas ela falou, olha, não vai não, que aqui você não vai conseguir resolver nada, entendeu? entendeu? Então, ela, para você ver o tamanho da teimosia que ela estava, da fixação que ela ficou com isso, entendeu? Então, é isso, nesse caso, foi vir no Rio de Janeiro e ser ajudada, mas podia também estar agora perdida aí pelo Rio, como tanta gente fica, é o caso da Turquia, do que a gente estava falando, de, cara, sequestro, coisa, cena de filme, entendeu? de que você vai com a pessoa aí, você nunca mais vai ver a pessoa, e você está na Turquia, como é que você, caraca, vai atrás, você vai ficar perdido, se não for você exatamente que mora na Turquia, tem uma ONG que ajuda as pessoas dessa forma, o que que, eu sempre fico pensando nisso, né, porque eu sempre fico pensando, se fosse comigo, se eu estou com a minha esposa, com alguma coisa, com a minha sobrinha, e alguém passa num carro, bota ela num carro e sai voado, eu nem vejo direito onde é que ela foi, caralho, eu estou na Turquia, o que que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Eu preciso de ajuda, e a gente, são situações muito, muito, muito tristes, muito temerárias, com pessoas que a gente ama, e que, cara, sai daqui, vai pra lá, e tal, e a gente precisa realmente prevenir, porque remediar, às vezes não é suficiente, entendeu? Porque a gente tem que se defender, é o que eu sempre falo, não dá pra botar, um policial, por cada habitante do planeta, entendeu? Por cada habitante do país, então a gente também tem que ter os nossos alertas, a gente tem que estar ligado, porque nem sempre vai ter alguém pra ajudar, às vezes vai depender só da gente, entendeu? Não dá pra gente ser vítima eternamente, a gente tem que conseguir ficar esperto, se ligar, entendeu? Ficar atento às situações, e isso é educação, né? Exatamente, e prevenir é ainda melhor que remediar, né? Porque o seu trabalho é depois, a gente faz aqui antes, a gente tenta parar o negócio, o trabalho dele é depois, como ele tá falando, nem sempre é possível parar, gente, olha quantas pessoas existem no mundo, e é uma coisa complicada pra segurança pública, dar conta de cada um de nós, né? Nós temos que ter esse compasso, essa bússola interna também, de saber, de questionar o que é bom, o que é ruim pra nós, isso é muito importante, né? E no final, finalmente, eu vou deixar você aí, André, um homem ocupado, que tirou aqui do tempo dele pra vir no Sobreviver na Turquia, falar sobre o caso da Maria, e várias outras dicas legais que ele deu pra gente aí, se caiu nesse golpe, caiu, o que que faz? Eu posso registrar um boletim de ocorrência na polícia civil, como que é feito isso? Isso, você pode pegar todos os dados, sempre informando pra população que a polícia também depende muito da ajuda, às vezes da câmera, da informação, que se você, quanto mais informação você der, mais alimenta a nossa investigação e tem mais chances de dar certo. Então, você vai pegar todos os dados que você tiver, principalmente se depositou em alguma conta, que vai ter provavelmente o nome e tal, vai levar, vai, de repente, se possível, já printar as conversas, se possível, já até imprimir, o que até facilita, mas se não, a gente consegue dar um jeito aqui, pega um WhatsApp web, faz alguma coisa pra passar a imagem, e já tira todos esses prints, e leva na delegacia, se não for possível, até é possível, tanto o atendimento presencial, quanto o atendimento online, se o banco for digital, fica, geralmente, a competência em fixa na residência da pessoa, exatamente porque o banco reside em uma nuvem, por outro lado, se o banco for de agência física, fica até um pouco mais tranquilo, porque tem toda uma relação física ali com a agência, e é isso, você leva tudo isso na polícia civil e faz um registro, porque isso é estelionato, Exatamente, estelionato, e a gente fala estelionato afetivo, porque ele é feito com essa conquista da vítima, o tal do estelionato afetivo, estelionato de cara nova. Exatamente, é, estelionato, por mais que realmente tenha outra roupa. Então, pessoal, eu comecei com o André Freitas, inspetor de polícia lá no Galeão, muito obrigada, André, se vocês gostaram desse vídeo, com certeza gostaram, é de utilidade pública no nosso canal, vocês sabem, repassem, deem like para alimentar esse algoritmo aqui, é um assunto que, graças a Deus, agora está sendo comentado cada vez mais, a mídia convencional está aí também, nos dando esse apoio, esse suporte, eu estou com uma série na TV Record, aprisionadas, assistam lá esse caso e outros parecidos com esse, até mais agravantes que esse, no caso de sequestro aí, que a gente falou um pouquinho aqui junto com o André, do sequestro internacionais, do tráfico de pessoas, precisamos que você repasse esse tipo de conteúdo, manda para aquela tia, para sua mãe, provavelmente, como eu sempre falo, André, ela vai jogar o celular na sua cara, mas, mas, não vai ficar um bugzinho lá, ela vai fingir que não está ouvindo não, mas dá uma ajuda, isso ajuda, ajuda, ela vai começar a questionar, ela vai começar a questionar o cara, mas mesmo sem falar com você, isso vai dar uma acelerada ali naquele processo, para ver se ela para com essa besteira, que ela está na vida dela, então, ainda assim, vale a pena alertar o familiar, não fica de dedinhos não, meta a colher sim, faz esse favor para a gente, que vai estar ajudando aqui, ajudando o policial, a segurança pública também, por favor, tá gente? Muito obrigado, tchau, tchau, muito obrigado pela oportunidade, pela participação, e exatamente o que você falou, os idosos, eles são, além de tudo, crianças digitais mesmo, além da gente, quando fica mais idoso, a gente volta a ser criança, realmente, eles são pessoas que não lidam bem com a internet, que a internet é uma via ainda um pouco nebulosa para eles, então, eles realmente demandam de cuidado, muito obrigado aí pelo canal também, pelo seu trabalho de utilidade pública, de ajudar as pessoas, sempre bom ter gente assim no mundo. Eu que agradeço também pelo seu serviço, ao Brasil, e a todos os brasileiros, e principalmente Dona Maria, Dona Maria, se a senhora estiver assistindo, Dona Maria, toma cuidado, meu amor, porque vocês são reincidente, só para terminar aqui, só para terminar, vou puxar a orelhinha de Dona Maria, eu sei que a senhora vai ser, a senhora é reincidente, porque eu tenho as estatísticas aqui do meu lado, a senhora vai conversar com outro príncipe, eu sei, eu sei, tia, eu sei, fala com carinho, isso aqui não é brincadeira não, zéle pela sua vida, a gente tem uma para viver, vai para o forró, tia, esquece a internet, vai, vai dançar o forró, tá bom? Com máscara, com máscara, tá bom? Maravilhosa. Então, tá bom, tchau pessoal, no mais gerais, tchau, tchau, Tchau,